Carro blindado, pneu queimado, preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda, eu adoro, eu me amarro Bonito, cheiroso e rico, por texolas cai o caixa BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria o original, ouve sou eto BIT, senta pros criada, man street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra topa do nego chique Minha coste tá no Tura, passando de mil oitocentos Eu tô da laje de marola, bota pra sub-70 Eu cansei de falar sério, mesmo assim guardi a chorar Incomodado com a minha grana, que você só pode melhorar Minha bag vai pra tu, um pra cima dos inimigos Pussy nigga, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, do vacilão mandadão Contratante, tô ligando, eu só chamo o gordão Pussy, 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 te deixo molhado igual piscina Pussy, pussy, senta por cima, vem com a menina Pussy, pussy, esse alemão é o pussy, nigga Pussy, pussy BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria origina, ouve sou eto BIT, senta pros cria da main street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique BIT, joga pra tropa do nego chique Ai, ai, quero saber mais de nada Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda Eu adoro, me amarro Bonito, cheiroso e rico Por texolas, cai o caixa BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria origina, ouve sou eto BIT, senta pros cria da main street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique BIT, lacoste tá no Tura, passando de 1800 Eu tô da laje de marola, bota pra sub-70 Eu cansei de falar sério, mesmo assim guardi a chorar Incomodado com a minha grana, que você só pode ganhar Minha gang foi pra tu, um pra cima dos inimigos Pussy, nigga, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, do vacilão mandadão Contratante, tô ligando, eu só chamo o gordão Pussy, 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 te deixo molhado igual piscina Pussy, pussy, cê tá por cima, vem com a menina Pussy, pussy, esse alemão é o pussy, nigga Pussy, pussy BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria origina, ouve sou eto BIT, cê tá pros cria da main street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique BIT, joga pra tropa do nego chique BIT, joga pra tropa do nego chique Ai, ai, quero saber mais de nada Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda Eu adoro, eu me amarro Bonito, cheiroso e rico Por texolas, cai o caixa BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria origina, ouve sou eto BIT, cê tá pros cria da main street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique A costa tá no Tura, passando de 1800 Eu tô da laje de marola, bota pra sub 70 Eu cansei de falar sério, mesmo assim guardi a chorar Incomodado com a minha grana, que você só pode olhar Minha bank vai pra dum, pra cima dos inimigos Pussy nigga, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, do vacilão mandadão Contratante, tô ligando, é só chamar o cordão Pussy, 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 pussy Te deixo molhado igual piscina Pussy, pussy, cê tá por cima, vem cá me vira Pussy, pussy, esse alemão é o pussy nigga Pussy, pussy BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria origina ouve sou eto BIT, senta pros cria da main street BIT, BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique BIT, joga pra tropa do nego chique BIT, joga pra tropa do nego chique Carro blindado, pneu queimado Preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta, eu gosto dessa bunda Eu adoro, me amarro Bonito, cheiroso e rico Por texolas cai o caixa BIT, conta o dinheiro pro digueto BIT, meu iPhone é branco, meu pau preto BIT, me chama de Mac pro quarteto BIT, cria origina ouve sou eto BIT, senta pros cria da main street BIT, você gosta muito de swing BIT, marquinha de fita tá no pique BIT, joga pra tropa do nego chique Lacoste tá no Tura, passando de 1800 Eu tô da laje de marola, bota pra sub 70 Eu cansei de falar sério, mesmo assim guardi a chorar Incomodado com a minha grana, que você só pode olhar Minha gang vai pra tu, um pra cima dos inimigos Pussy nigga, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, do vacilão mandadão Contratante, tô ligando, eu só chamo o gordão Pussy, 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 pussy Te deixo molhado igual piscina, pussy, pussy Senta por cima, vem cá me vira, pussy, pussy Esse é o bom, vem o pussy, nigga, pussy, pussy Ha, ha, ha